Ganha mil reais Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim Deixe isso aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar o like, o comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores Eu estou aqui com Dani L. Diz Quem não me ama nesse canal Quem não me ama nesse canal Fala que me ama que eu fico feliz E também Arthur Bicario Galera, vocês vão ver Muito a Dani e o Arthur Aqui, muito, muito, muito Porque a gente tá preparando várias coisas Pra vocês E hoje eu estou aqui com eles E este barulho ensurdecedor De avião e ônibus Eu não sei se vocês estão escutando Não E hoje nós estamos aqui Pra um super desafio Não faça barulho Ou se arrependerá Por que você irá se arrepender? Simplesmente pelo fato De que quem fizer menos barulho Durante o jogo inteiro Ganha mil reais Diretamente no Pix Eu vou passar o Pix ali Na hora Já vai diretamente pra sua conta Mil reais Se você fizer o menor barulho Agora eu te pergunto Com que dinheiro, Carol? Ai, amor Me respeita Me respeita Por que? Galera, tá deixando like É isso Tá deixando like Tá comentando muito Tá se inscrevendo no canal E aí eu consigo fazer esses desafios Um pouco mais dinâmicos Que caia tudo no meu bolso E aí E aí Gente Ah, calma, calma Tô começando com a minha galera Ó, quem é? Ó, meu amor Eu sou silenciosa, meu amor Eu sou silenciosa Seguinte, temos aqui Bombom Baconzitos Fini Cebolitos Mais pura pipoca Uma bala Snowflakes Coca-Cola E um chocolatinho star O que vai acontecer? A gente tem um medidor de decibés Ou seja, vai medir absolutamente todo o barulhinho que a gente fizer Vai ficar aqui na frente pra ser justo pra todos Sim Exatamente na mesma distância E aí você vai escolher Ó, eu quero os cebolitos Você tem que abrir os cebolitos e comer os cebolitos A gente vai medir qual é o maior barulho que você fizer E a próxima pessoa tem que fazer menos Entendeu? Então, das três rodadas, o que fizer menos barulho Total, vai ganhar mil reais Eu vou ganhar Tá se achando Eu já tô sentindo Ah, né, ela sempre é Ela sempre é igual Se Deus quiser, você vai soltar um peidão na hora que você faça Quem contou E aí vai estourar o decibel Vai estourar tudo Não vai, não vai Tô de boa Meu queridinho Vocês já repararam que a competição é sempre eu e o Arthur, né? Porque a Carol é leve É, eu só quero enxergar Já tá com medo É nada É zerinho, é zerinho Quem tem que pagar os mil reais sou eu Ou seja, eu vou lutar pra não ter que pagar pra ninguém Porque aí pra mim fica igualado Entendeu? Quem vai se ferrar nesse vídeo caso perca sou eu É verdade É verdade Que bom, porque eu não tenho mil reais aqui pra dar pra ninguém Não tomar o tempo pra mudar pros outros Meu canal tá flopado, minha filha Como é que eu pago mil reais? Tô vendendo a moça pra comprar janta A partir de agora é silêncio total Então galera, é o seguinte Já estou aqui com o medidor de decibel Vou dar o play só pra vocês verem o que acontece, tá? Ah! Ó, ele fica vermelho Qualquer barulho ele já aumenta bastante Aumenta bastante mesmo Tanto que ele fica vermelho Silêncio total Ele vai pra 30 30 e pouquinhos quando tá silêncio total Então, quando sair de 30 e pouquinhos A gente já vai conseguindo medir Vocês ficam de olho no meu E assim sucessivamente Vocês aí de casa também fiquem de olho Pra ver quem ganhou Fechou? 2 ou 1 Pra ver quem começa E os outros Segundo e terceiro Não quero começar por... Não quero ser a última de novo E quando eu sou a última eu perco 2 ou 1 Primeira Olha, tá vendo a força do pensamento? Para aí, vai 1, 2, 3 e já Vai Eu sou a última Trouxa Então tá Nossa Vai perder o Prix Ó, na sua frente Eu posso escolher, né? Eu vou dar o play É, você escolhe A gente dá o play E aí você abre Tá, eu acho que eu vou nele No chocolatezinho Chocolate? Então pode pegar Pera aí Chegou a 75 Aqui, ó Mentira Juro? Não saiu do 30 Tá aqui, ó No amarelinho O amarelinho é 75 Subiu aqui, ó Nesse aqui, ó Eu vi Eu achei que tinha que olhar a sua tia Eu achei que eu tava arrasando Não deu muito sério Vamos resetar Ai, meu Deus 75? Sim Produção, é mentira, né? Eu não vi isso, não Eu vi até 40 Não Ó, ele mostra um negocinho amarelo E aqui tem escrito 75 Ele ficou aqui, o amarelinho dela Arthur, escolhe a sua coisa Acho que eu vou de bala Balinha Sim Vamos dar o play Caraca Chocada Chocada Mano Ótimo Foi a 50, né? Tipo, aqui no 60 Nem subiu muito Ficou em verde o tempo inteiro Só deu uma subidinha Amarela A bala virou assim Na metade É, vem no plec Eu não gostei Eu não gostei Caraca Todo mundo é de você Eu vou te matar Caraca Chocada, tá? Eu achei que eu tava arrasando, gente É assim que é bom É assim que a Daniela desgosta Tomar na cara Eu tô chocada Então, agora é minha vez Como eles escolheram as coisinhas de coisar assim Eu achei mais fácil Coisinha de coisar seria coisa pequena Coisinha de coisar seria de abrir assim, ó Eu vou nesse chocolate É mais difícil que a bala Com certeza Mas Talvez Seja melhor que a da Dani Só que A real É que eu preciso ser Menos do que o Arthur Senão Eu tenho que deixar em verde o tempo inteiro Tomara que você já bebi pior Que a minha lixo Legal, né? Legal, né? Legal, né? Então tá Dá o play Ficou gatinho Eu já tinha Ganhei a primeira rodada Eu já tinha passado do dele Aí eu abri Que se ferre também, ó Eu tô em segundo Gente, eu grito muito, né? Olha, fica no vermelho o tempo inteiro Eu grito demais Quando eu vi Passou do 70 ali Do 65 Foi 75 direitinho Aí o Arthur já me olhou assim, ó Aí eu Ah, também Não quero mais chocolate O que importa pra mim Não é ganhar Em primeiro lugar É não ficar em último Legal, né? Ganhei a primeira rodada, então Ganhou a primeira rodada O problema é seu Arthur já está com um ponto Arthur já está a dois passos, né? Três passos Dois passos De ganhar mil reais A gente tá a três Capricô E você já fica pobre Eu vou mesmo, né? Porque eu vou ainda Além Ah, não Vou ser em algum dia Além de tudo Tem tempo de voltar mais atrás não, minha filha Meu cunha Além de tudo Manda o pix no meu CPF, meu amor Manda o pix Então voltamos para a Dani Segunda rodada Pode escolher, meu amor Eu tô com vontade de comer baconzitos Mas eu vou pegar bala fina Eu acho que o baconzitos vai fazer muito barulho Me dá essa balinha, seu recalcadinho Esse aqui é Tô aqui com ela já, hein? Parece até com o Arthur Vocês não acham? Não dá Ó, vou dar o play Pra vocês aí de casa ver Olha a Dani aqui, gente Olha a Dani aqui, ó Ô, gente Eu convidei duas crianças Pra participar desse canal Não dá Não dá Vai Foi a 90, gente Meu Deus do céu Mas foi muito engraçado Ela não conseguia puxar por nada, velho Tô colado A Carol passou cola aqui Viu, gente? Ela quer ir pra passear Falando que você fazia menos barulho Olha Ela nem conseguiu tirar Foi tudo Ela assim, ó Aí foi a 90 Eu até chorei Ó, foi aqui, ó Exatamente aqui Foi tipo 89, 88 Quase no 90 É, quase no 90 Quer humilhar mais, Carol? Não, amor Quer me humilhar mais? Porque eu sou muito ruim Tem que se humilhar Meu Deus, eu tô pingando Eu vou voar em você Então tá Arthur Mas eu acho Oi Que agora vocês estão ferrados Eu amo mesmo Arthur, qual alimento você quer? Ou bebida Eu acho que eu vou querer Esse negócio aqui Porque eu esqueci de não Me sucrir, sei lá Mas o bicho já tá varando O que você tem na cabeça? Por quê? Como é que você vai mastigar isso Sem fazer barulho? É só fechar a boca, né? Ah, é Então tá bom Verão Só a boca é boca Ou é um túnel? Vai fazer barulho assim Se Deus quiser Vai fazer 125 decibéis Júlia, na minha cabeça Você vai fazer menos barulho Você jura? Eu acho Tá bom 150 decibéis Vamos lá Vou colocar o prei O prei Ah não Nem eu nem caro Nem eu nem caro O Bresolinho É o Brasil Gente O Brasil Eu não tô trapaceando Não sou Vou pegar o outro ali Pra não fazer menos barulho Tá 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 Vou te matar aí Arthur Tô pensando aqui Eu vou voar nele Gente Eu vou voar nele Vai Eu vou escolher a pipoca Um doido, né? Eu tô querendo pegar a coca há muito tempo Eu não consigo nem abrir, né minha filha? O tamanho da minha zunha Se eu falar que eu vou abrir essa coca Mentira Eu não vou abrir Vai ter a terceira rodada Mesmo se o Arthur ganhar esse Que no caso ele vai ganhar já, né? Vai ao nariz dele Não Se ele ganhar esse Ele automaticamente ganha Mas precisa ter esse Eu vou Eu sei que eu vou E aí? Todos abrem em cima Eu tava muito abrindo em cima Nossa Tô suando Foi tipo por aqui Eu não consegui Foi no 75 ou no 90 Eu não querendo É roubar Jamais Mas é porque Por onde eu vi ali Na verdade Tava 75 Tipo Não chegou a vim aqui Amarelo Como juiz Nada oficial Eu declaro Empate Eles conseguiram A proeza de empatar Ambos fizeram 67 Gente Igual o meu, né? Eu tava concentrada no meu negócio Eu tô pingando um pouco, tá? Eu tô soando bem pouquinho Assim Mas enfim Eu tava tão preocupada Com os barulhos da rua Que passou um avião na hora Eu tava aqui assim, ó Não Vamos fazer essa rodada Pra tentar tirar Eu acho que você ganhou Eu também acho, né? Fazer o que? A vida é assim Mas ó, vai lá, Dani Isso que dá contar com a Vitória Antes de você ter uma noção Entendeu? Quem de casa me conhece Sabe que é sempre assim Eu sempre canto Vitória Antes Eu sempre me ferro Já acostumei Por isso que eu não falo nada Arthur, eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Galera, a gente tá aqui Conversando Tentando entrar num censo Porque realmente Eu não vi Arthur disse que não sabe Se foi entre 75 ou 90 E Dani não viu Porque ela tava muito longe E comendo E comendo Então A gente vai fazer essa rodada Pra tipo assim Última rodada decisiva E caso Dê empate A gente tem uma coisa pra desempatar Exato Então bora Ai, já tô aceitando, né Amiga Minha vida Vou dar aqui pra você, amiga Tá tudo bem Aceita Aceita que dói menos Gente Eu queria saber qual o percentual Desses mil por cento Que eu vou receber Porque assim Vocês tão comendo de graça Ainda que sair daqui com mil reais Eu acho que é demais Você podia dizer de 20 por cento 10 por cento 10 por cento 10 por cento Gostei Ó, vou escolher, né Eu acho que eu vou escolher o baconzitos Porque se eu perder Pelo menos eu como gostoso Tá Não, só de pegar nele É que o bicho já cantou Não entendi E começou a cantar Tocar a gaita Tá, vamos lá Deus, para com esse barulho aí, hein Jesus Posso? Foi 75 Foi bem? Foi Foi bem demais Ué, sério? Sim Achei que tinha ferrado tudo Não, foi 75 Foi super bem Ó, você tem chance? Chance sim Chance sim Arthur vai fazer menos um Tem que ver o que ele faz Ó, qualquer coisa A gente trocou a latinha Pelas garrafinhas Tem duas garrafinhas aqui Então qualquer coisa As pessoas que ficarem em empate Desempatam E aí ele dá É, é isso mesmo Essa rodada, né Porque estamos na terceira rodada Bem doida Então, Arthur Coca ou cebolitos? Cebolitos Eu vou ficar com a Coca Que eu tô pra pegar ela Desde o início Gente, esse menino é muito silencioso Não, filho, você Eu tô chocada Sério Foi a tipo 60 e pouquinhos Nem se eu quisesse Tá vendo? 64, mais ou menos Chocada, tá? Chocada O problema não tá em mim O problema tá no Arthur Entendeu? O Arthur que é muito silencioso Você entendeu? Que a gente continua na mesma Assim, as duas Parecido Então, ó Pra finalizar Só pra, né Dizer que é Vamos só pra testar Só pra testar Porque eu tô desde o início Querendo essa Coca-Cola Foi 90 Não Juro Não tinha como Esse A cor, eu tô atrapalhinha Pelo menos eu vou tomar uma Coca-Cola É sobre humilhação E assim, gente Não tô entendendo Quanto a gente tá suando Pra gravar esse vídeo Que a gente teve que fechar Todas as janelas Todas as janelas Desligar Tudo pra ficar Tudo no silêncio E pro Arthur ganhar, tá vendo? Parabéns, Arthur Já me passa teu Pix Que eu vou te passar Neste exato momento Tô muito feliz É um canal muito tecnológico Entendeu? Eu adorei Comendo ser bonito ainda Tô comendo Tô ganhando dinheiro Vou aparecer aqui mais esse Podem ter certeza Quem não vai querer? Pelo menos eu vou ganhar 10% Eu não tô feliz Pelas comidas Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Foi um jogo muito tenso Agora a gente vai ligar esse ar-condicionado Porque a gente merece Arthur tem 900 reais Porque eu já tirei menos 10% De tanto que a comida que a gente comeu E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Barulho Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo muito vocês Tchau 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 Tchau